E cumprindo-se o dia de Pentecortes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento veemente e impetuoso E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus Estavam todos reunidos No mesmo lugar Parecia uma manhã comum Mas logo se ouviu o sol Que vento e impetuoso é esse? Que vento e impetuoso é esse? Que encheu toda casa E todos foram cheios do poder E hoje não vai ser diferente Prepare o ambiente que Ele vai te encher Línguas repartidas como o que de fogo Dons espirituais Confissões e arrependimentos Dão a marca do avivamento Que vento e impetuoso é esse? 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 Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós Solta teu medo aqui e perdoa o seu bem Enche a casa e o meu corpo nesse lugar Solta teu medo aqui e perdoa o seu bem Enche a casa e o meu corpo nesse lugar E o meu corpo Revela ações e visões do céu Enche toda a casa com tua glória Revela ações e visões do céu Enche toda a casa com tua glória Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós Solta teu medo aqui e perdoa o seu bem Enche ações e visões do céu Enche a casa e o meu corpo nesse lugar Solta teu medo aqui e perdoa o seu bem Fecha ações e visões do céu Enche ações e visões do céu E perdoa o seu bem Enche a casa e o meu corpo nesse lugar O teu poder